A história de Blair começa em 1771, ano de sua fundação, e continua sem alardes até 1785, quando a vila, na área de Baltimore, se torna infame devido a uma mulher chamada Ellie Kedward. De ascendência irlandesa, a mulher é acusada e considerada culpada de bruxaria. Tudo começou com o testemunho de algumas crianças, que juraram que foram sequestradas por Ellie e forçadas a fazer exames de sangue, com ferramentas e métodos, digamos, incomuns. O boato choca a pequena comunidade rural. Ellie terminou seus dias amarrada a uma árvore, sozinha e sem roupas, no meio do frio violento do inverno. Um destino rompido, que em 1786 parece voltar a abalar a consciência dos responsáveis, incluindo as crianças, que desapareceram no ar sem deixar vestígios. Assim, de acordo com os moradores, a alma má da bruxa vampira voltou para se vingar. Segundo fontes da época, o povoado começou a se esvaziar aos poucos. As pessoas estavam com medo e acabou praticamente em ruínas até 1824, quando, durante as obras de uma nova linha férrea, foram encontrados os restos de Blair, que estava tomada pela vegetação e renasceu com um novo nome, Burkis Vile. Perto da nova fundação, entre as ruínas, no meio da mata, eles encontraram um livro quase ilegível, no qual é contada a história de uma antiga bruxa que vivia naquelas áreas. Ela foi deixada para morrer na noite gelada, amarrada a uma árvore, para impedi-la de fugir. A dinâmica descrita no livro só pode lembrar a triste história de L. Kedward, que entrou para a história como a bruxa vampira, e mais tarde, a bruxa de Blair. O livro amaldiçoado se perdeu e nunca mais foi encontrado, até que um evento em particular, ocorrido em 1825, chamou a atenção de todos para as superstições do passado. A pequena Aileen Trickle um dia se afogou no riacho. A baixa profundidade das águas tornou ainda mais inexplicável a possibilidade de encontrar o corpo, e apesar da presença de algumas testemunhas, a criança jamais foi encontrada. A história assume um significado preocupante, pois as testemunhas afirmam que a menina parece ter sido arrastada para o fundo por uma mão pálida, que surgiu da água e a agarrou, forçando-a para dentro do rio. A família nunca mais viu a pequena Aileen. Em 1886, o sumiço de Robin River abalou todos os habitantes da comunidade. Robin simplesmente desapareceu. Ninguém sabia para onde ele tinha ido ou com quem estava, e alguns voluntários resolveram procurar o garoto. A equipe demorou mais do que o normal para voltar. As autoridades locais, então, enviaram outro grupo de homens treinados para o reconhecimento da área e prontos para qualquer eventualidade. Ao chegarem na floresta, eles encontraram a primeira equipe de buscas. Na verdade, eles encontraram os restos de uma violência brutal. Os corpos dos homens estavam desmembrados, dissecados e irreconhecíveis, com expressões de terror em suas faces e as mãos amarradas para trás. Nenhum dos homens da nova equipe quis voltar para a floresta, e o xerife decidiu ir pessoalmente até a cena do crime, encontrando apenas sangue. O caso assustou a todos, a tal ponto que as autoridades simplesmente decidiram desistir das investigações, e Robin nunca foi encontrado. Agora chegamos ao momento mais interessante da história, e o motivo do título deste vídeo ter o nome de Rustin Parr. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico, o meu nome é Daniel. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Aqui na descrição você encontra um link com todas as nossas redes sociais, as nossas campanhas de apoio e o nosso e-book de Jack, A Crônica de um Enigma. Eu peço encarecidamente que se você quiser que o nosso canal continue produzindo conteúdo, nos ajude a propagar os nossos vídeos na plataforma, deixando o seu like ou dislike, compartilhando este vídeo com seus amigos, e deixando um comentário, nem que seja um oi, uma boa noite, um emoji, um coração, enfim. Isso vai ajudar ao motorzinho do YouTube entender que as pessoas estão consumindo o nosso conteúdo, e que estão interagindo com ele, pois o nosso canal vem sendo massacrado nos últimos meses. E eu não estou falando isso da boca pra fora. Se vocês derem uma olhada em nossos últimos vídeos, vão notar que não estamos atingindo nem 10% do número de inscritos. Esse é um sinal, infelizmente, do começo do fim. Mas eu não vou desistir, estou aqui na luta, estou produzindo conteúdo, e peço que vocês ajudem o canal a se manter na plataforma. Bom, é isso, desculpem o falatório, vamos ao vídeo. Rostin Pa nasceu em 1903 e tinha um irmão gêmeo chamado Dale Pa. Eles eram filhos de Wilson e Sherit e moravam em Frederick, Maryland. Alguns boatos contam que a mãe dos meninos era envolvida com o ocultismo e, como não conseguia engravidar, decidiu sacrificar uma criança para uma bruxa da floresta e, assim, garantir o nascimento dos irmãos. Obviamente que essa história requer um pouco mais de fé para que possamos acreditar. O certo é que pouco sabemos sobre a infância e adolescência de Rostin, mas, segundo alguns historiadores, Dale era conhecido por ser o mais ativo dos dois, ofuscando completamente seu irmão. Ele também era muito agressivo com pessoas estranhas e costumava matar animais por puro sadismo, algo que Rostin desaprovava completamente. Com o passar do tempo, Dale se tornava cada vez mais problemático e causava muita confusão na pequena vila. Certo dia, Wilson resolve levar os seus filhos para caçar e, mais tarde, ele volta com Dale sem vida em seus braços, afirmando que, devido a um acidente, a arma disparou acidentalmente e ele morreu. Porém, algumas pessoas começaram a especular que o próprio pai teria matado o filho, pois Dale seria filho da bruxa da floresta. E o destino continuou sendo cruel para o pequeno Rostin. Seus pais, em seguida, morreram em um misterioso acidente no campo, antes dele completar 10 anos de idade. Sem rumo, a criança mudou-se para Bukesvile, para ficar com seu tio, que era carpinteiro e uma tia. Embora esse tio fosse muito abusivo e alcoólatra, ele ensinou tudo o que sabia para Rostin. O menino gostava de viver na cidade, mas achava que os bosques próximos eram ótimos para quando quisesse ficar longe de todos, sozinho, pensando na vida, algo que ele gostava e passou a fazer com mais frequência. Aos vinte e poucos anos, buscando uma vida mais tranquila, Rostin resolve construir uma casa de três andares na floresta, em uma encosta, perto de um riacho. Ele demorou quase cinco anos para terminá-la. Segundo todos os relatos, o homem vivia feliz e amava a natureza. Mas, apesar de morar na floresta, Rostin continuou a trabalhar na carpintaria do tio por mais alguns anos. Aos poucos, ele foi se afastando cada vez mais da cidade. Então, sua tia morreu e o seu tio se mudou para Baltimore. Rostin não tinha mais motivos para sair da floresta e ficou lá, onde viveu uma vida pacífica, fumando seu cachimbo e dando longas caminhadas na floresta, sobrevivendo da caça e hortaliças que ele mesmo plantava. Rostin estava feliz. Ele amava a natureza e os animais ao seu redor e só ia à cidade quando precisava comprar algum medicamento. Alguns anos depois de seu exílio, Rostin começou a notar uma figura estranha, que ele descreveu como sendo uma mulher com um longo vestido preto e capuz que rondava a floresta. Ele nunca viu seu rosto, e ela sempre desaparecia quando ele a chamava ou tentava se aproximar. Rostin não sentiu medo dela inicialmente, ele apenas se perguntou quem poderia ser aquela mulher misteriosa. No final dos anos de 1930, Rostin percebeu que os animais ao seu redor, que antes estavam acostumados com sua presença, começaram a se afastar e ter medo dele. À noite, o homem ouvia barulhos estranhos. Assustado, ele quase não dormia, com medo da tal mulher misteriosa. Ele então começou a vê-la em seus sonhos. Depois, ela dizia todos os tipos de coisa, em muitas línguas estranhas. Às vezes, repetindo palavras completamente desconexas. De repente, Rostin não a viu mais. Apenas ouvia sua voz, que ecoava em sua mente. Depois de quase um ano ouvindo a voz, Rostin havia perdido a maior parte dos sentidos. Ele parecia um zumbi que obedecia às ordens do além. A voz o ordenava cumprir tarefas inúteis, como dormir no porão, beber água do riacho ou mesmo não se cobrir à noite. A princípio, ele tentou racionalizar tudo o que estava acontecendo, achando que estava ficando louco ou efeitos da sua insônia. Mas, aos poucos, foi ficando mais insano. Certo dia, uma doce menina de cabelos loiros chamada Emily Holland foi vista por algumas pessoas caminhando pelas ruas. Ela carregava suas duas bonecas preferidas. Essas bonecas foram encontradas mais tarde, na beira da estrada. Mas Emily desapareceu. Os pais alertaram as autoridades que imediatamente iniciaram as buscas. Até que alguns agentes chegaram à orla da floresta. Mas alguém se recusa a ir mais longe. Talvez por superstição ou assustado com a lenda da bruxa. A pesquisa permanece pelas redondezas, sem adentrar na mata densa. Pouco depois, um forte furacão atinge uma grande área de Baltimore, forçando os oficiais a suspender as buscas. Então, outra criança chamada Kyle Brody desaparece após uma pescaria perto de sua casa. Assim que o furacão passa, as buscas são retomadas, mas os agentes tateavam no escuro. Eles não encontraram nada. Naquela altura, a mesa do xerife agora tinha oito nomes de crianças desaparecidas. De repente, Kyle Brody apareceu do nada e disse às autoridades que foi sequestrado por Roussin Parr e levado por ele para sua casa na floresta. Ele continua dizendo que testemunhou o assassinato das outras sete crianças. O seu depoimento mobiliza os agentes que se dirigem à casa de Parr, onde encontram sete cadáveres, aparentemente organizados de acordo com um ritual macabro. O homem é preso e o interrogatório dos investigadores revela os detalhes da carnificina. O procedimento envolvia amarrar as vítimas a postes de madeira para evitar que elas escapassem e, em seguida, causar cortes superficiais e outros cortes mais profundos na pele das pobres vítimas, fazendo-as sangrar e, finalmente, terminava com uma pressão feita contra o crânio, usando duas tábuas e um pedaço de corda até esmagá-las. Roussin Parr pede para se confessar com o padre e conta sua história. Ele declarou que a voz em sua cabeça, com o tempo, se tornou cada vez mais insistente, se transformou em verdadeiras ordens. E essa voz vinha de uma bruxa, cujo espírito estava preso na floresta. Segundo Parr, a bruxa apareceu para ele apenas uma vez, para mostrar como e quem ele deveria matar. Na manhã do dia 25 de maio de 1941, a voz em sua cabeça disse que a sua missão chegou ao fim. De acordo com as autoridades locais, Parr continuou sendo o único e verdadeiro culpado do massacre e foi condenado à morte por enforcamento. Em 22 de novembro de 1941, ocorreu a sua execução. De acordo com as autoridades locais, de acordo com as autoridades locais, e uma bruxa, Mr. Barr, how did you get the children into the woods? Promise, don't say. Can't be, Mr. Barr. Can't be. They could kill other children that we don't know about, Mr. Barr. Not at all, Mr. Barr. Mr. Barr, why don't seven children? That's what the boys just told me. Mr. Barr, the writing's on the wall in your house. They leave. You're in the writing, not the wall. Mr. Barr. Did you write those? Did you write on the walls? No. Who wrote on the wall? Mr. Barr, you can send us to death. You feel this is there? Yes. Mr. Barr, you think God has forgiven him? Yes. Have you asked a priest for absolution? Yes. I presume you're feeling that it's seen. No. Mr. Barr, you're in the kitchen. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. No. No. Este foi um crime muito mais chocante do que você possa imaginar. Eu tive que podar alguns detalhes e algumas palavras pra poder publicar o vídeo aqui no YouTube. Mas numa pesquisa rápida, no Google, você vai encontrar os detalhes horríveis. O sequestro e assassinato brutal de sete crianças inocentes foi algo que marcou a geração. As particularidades do crime de Rustin Pah tornam este caso ainda mais horrível. A natureza ritual dos assassinatos, os símbolos estranhos que foram esculpidos nos corpos das crianças, a revelação de Pah de que vozes em sua cabeça lhe diziam para matar. E o pior, alguns acreditam que os crimes de Rustin Pah foi apenas o mais recente de uma série de assassinatos atribuídos à infame bruxa de Blair. Mas quando Rustin Pah foi para a forca, todos concordaram que a justiça, pelo menos por um lado, havia sido feita. O mal foi posto para descansar, pelo menos por um tempo. O caso, ao longo dos anos, se dissolveu no silêncio dos habitantes, mas, na mente de Kyle Brody, permaneceu indelével. A violência que foi forçada a assistir contra as outras crianças na casa de Rustin o acompanhou por toda sua vida, tornando-o uma pessoa descontrolada, com alterações de humor frequentes e quase que completamente insano. Depois de ser preso algumas vezes por vadiagem e passar vários anos de sua vida em diversas instituições de saúde mental, Kyle terminou sua última refeição no dia 1º de março de 1971. Ele tirou uma lâmina do seu bolso, feito com uma colher, e cortou as veias de seu pulso, se permitindo deixar morrer. Um final lento, que encontra seu único pico de luz na última expressão de Kyle, considerada pelos médicos que o socorreram como uma face serena e assustadoramente pacífica. Ninguém até hoje consegue explicar o clima daquela floresta. É algo realmente inquietante. Tanto que as gravações do filme A Bruxa de Blair foram feitas naquela região. Apesar do filme compilar apenas um emaranhado de histórias diferentes, basicamente, as histórias que contei hoje neste vídeo ajudaram a compor o enredo principal da trama. Alguns dizem que isso tudo é invenção, ou mesmo que tenha uma explicação lógica para os fenômenos da tal Bruxa da Floresta. Mas, onde começa a realidade? E onde termina a ficção? Este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.